Saudações bem contásticas, aqui é a Marina e essas são as principais notícias da semana para você que sonhou que estava na E3, mas quando acordou só estava em casa mesmo. Com a E3 rolando a todo vapor, as notícias da semana não poderiam vir de outro lugar senão de lá. Durante o primeiro dia da conferência, o técnico da ID Softwares revelou algumas informações sobre Doom, o jogo que sai no início do ano que vem para PC, PS4 e Xbox One. O game está mais sangrento que nunca, com o maior número de demônios desmembrados por meta quadrada. Uma novidade legal sobre o jogo é o Snap Map, um modo de construção que permite que o jogador crie mapas personalizados. E parece que Fallout 4 vai seguir essa moda dos smartwatches. Criadas à parte, o Pip-Boy, o famoso smartwatch do jogo, é real e custará em torno de 130 a 99 dólares. Ele vai funcionar como uma espécie de wearable case para smartphone, seja ele iOS ou Android. Ele vai permitir que o jogador cheque várias informações sobre a partida. Eu já quero o meu. Vale a pena lembrar que o jogo sai dia 10 de novembro desse ano. Lançamentos da semana, para você ficar ligado do que vem por aí nas prateleiras reais e virtuais. Dia 16 de junho teremos Payday 2 Crime Wave para Xbox One e PS4. Ainda no dia 16 teremos Flight Simulator X, Steam Edition para PC. E aí gente, quais jogos vocês ficaram com mais vontade de jogar? Diz aí pra gente nos comentários. Aqui no Game News, você já tá cansado de saber, o mundo de quem produz conteúdos para muitos de games e tecnologia no YouTube também merece destaque. A gente traz hoje pra você o vídeo do canal Controle 2, aonde o Edu e o Leon comentam sobre o assunto do momento, a E3. Então clica aí no link da descrição pra conferir o conteúdo, beleza? E para mais cobertura sobre o mundo dos games, assine o nosso canal, não esqueça de dar um joinha e é claro, compartilhar o vídeo. Lembrando que o Beacon Tástico Game News vai ao ar todas as sextas às 18h30. Tchau! Hoje em julho de 2014 você tem uma classe, que é a cruzada... Tchau! Tchau! Tchau!